Olá, eu sou o Danilo e este é o Boletim Super Notícias, com os principais acontecimentos do Projeto Super no mês de outubro. O Projeto Super realiza um workshop de moda para alunos de design da UFAM. Fruto de uma parceria com o professor Siddhartha Gautama, o workshop de construção do vestuário aconteceu nos dias 9 a 11 de outubro, com foco em técnicas de modelagem em 3D. Teste Mulheres de Instinto reforça a importância sobre a conscientização do outubro rosa. Por meio de vídeos didáticos, a TESC destaca a campanha que tem como objetivo alertar sobre a prevenção e a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. TESC WP2 CETELI 1 Tutoria realiza palestras sobre inteligência emocional. Ministrada pela psicóloga clínica Alexandra Mendonça, a palestra que teve como tema inteligência emocional e sua interação no meio acadêmico aconteceu no dia 15 de outubro, no auditório do CETELI. Professor e coordenadora do Super na Faculdade de Tecnologia apresentam os resultados do Projeto Super no curso de design da UFAM. No dia 21 de outubro, durante o 15º Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design, a professora Magnolia Quirino ministrou a palestra intitulada Da UFAM para o Mundo Ver, a visibilidade do design com o legado do Projeto Super, demonstrando a importância do Super na capacitação, pesquisa e inovação do curso. Além da palestra da professora Magnolia, outros resultados no curso de design da UFAM foram mostrados pelos bolsistas do Super por meio de seminários que aconteceram na Faculdade de Tecnologia. O Seminário de Iniciação Científica Júnior, realizado pela TESC WP2 Design, no dia 11 de outubro, contou com a participação dos professores e bolsistas que apresentavam os projetos e o andamento das pesquisas. Para mais informações como essas, fique ligado nas redes sociais e no site do Projeto Super. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!